Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma fichinha versus rimar e contar? É só começar? Vamos lá? Olha só, essa é a fichinha de número 3, tá? A fichinha de número 3, para dar sequência, na nossa sequência. E essa é no dia 19, tá? Olha só, no dia 19, o mês é 8, 2020, certo? Então, vamos lá para mais um versinho. Olha só. Olha só, lá no céu tem estrelinhas, todas elas em caririnhas. Uma minha, duas suas e quatro da Mariazinha. Ouviram só? Agora, o desafio. Se quisessem nos juntar, quantas estrelinhas estão no céu a brilhar? Então, eu sugiro para vocês, contar uma, duas, três, quantas vezes necessário o versinho para eles, né? Fazer perguntas, primeiramente, quantas que era minha? Quantas eram as suas? Quantas da Mariazinha? E depois, sugerir o registro, né? O registro em folha. Pode-se fazer as estrelinhas? Pode. A criança pode fazer as estrelinhas. Então, vamos fazer. Primeiro a minha, que era uma só, duas são suas e quatro da Mariazinha. Depois, a gente vai contar todas. Pode ser em forma de desenho e pode ser em forma de objetos também, tá bom? Pode. Fica a critério de vocês. O importante é que seja feita a pontagem e o registro com o número depois, tá bom? Não esqueçam de deixar o nome bem bonitinho aqui. Beijos, até a próxima.